Oi pai, tudo bem? Oi filha, eu queria saber se eu posso ficar um tempo aqui na sua casa Lá em casa tá infiltrando muita água, as paredes tão tudo morfadas, minhas roupas tudo perdendo a mufra Do nada? Por que você não mandou arrumar? Mandar arrumar eu até mandei, só que com esse período chuvoso eu tenho que esperar no mínimo uns 15 dias até voltar ao normal pra mim poder ficar lá Você é minha filha mais velha e seus irmãos não estão nem aí pra nada, eu vim falar com você Sabe o que é pai? Eu vou acabar perdendo minha privacidade, sabe? Por que você não conversa com o João? Eu tenho certeza que ele vai poder te ajudar Eu já tentei falar com o João Vitor, liguei pra ele já umas 15 vezes, mas não atende, entendeu? E a sua irmã, a Júlia, casou recentemente, aí eu não queria incomodá-la Eu acho que o João trocou de número, eu acabei não salvando no celular, mas eu tenho ele anotado Eu vou lá dentro, vou ligar pra ele, e aí o senhor fica aqui, tá? Não sai daqui! É, tomara que o João Vitor possa me acolher Bem que você disse que quando o papai liga é porque ele quer alguma coisa Tá aí na minha porta, querendo morar aqui comigo Falei que não tem como, joguei pra você É não, eu venho pra cá pra fugir disso, aí você joga pra cima de mim Eu vou sumir e você que se resolva, não manda você jogar pra cima de mim? Ah, mas é muito frouxo mesmo, viu? Eu que tenho que resolver tudo toda vez Mas eu já sei o que eu vou fazer, vou jogar pra Júlia Pronto, tô decidido Então pai, infelizmente o João ele tá viajando, ele vai ficar um mês fora E assim, como eu te disse, eu não posso Então você vai ter que ver com a Júlia Eu tenho certeza que ela vai te receber de braços abertos Não sei se aquele maridinho lá dela seja meio descabeceado, sabe? Mas ela é a caçula, né? Ela é querida É minha filha, fazer o que, né? Seu irmão tá viajando E como você disse, só ele tem a chave da casa Não queria incomodar a Júlia, mas eu vou lá na casa dela falar com ela Quem sabe ela pode me ajudar, né? Fica bem, tá? O senhor também, pai, tchau Ai, me livrei, chato pra caramba Aí eles não vão poder me ajudar, só me restou você Eu quero saber se você pode deixar eu ficar aqui na sua casa Duas semanas só, coisa rápida Ai pai, olha, eu entendo, mas realmente eu acabei de casar, sabe? Se fosse por mim até que tudo bem, mas aí é o Thales, sabe? Ele gosta da privacidade dele, da nossa casa, das nossas coisas, sabe? Do nosso jeitinho, então... Desculpa Tá, minha filha Eu entendo, né? Não dá Não dá Eu vou dar um jeito, eu me viro Consigo alguma coisa, tá bom? É, tem o Thales, tem eu também, né? Benedito! Ué, rapaz, o que que houve com essa cara aí que você tá? Sempre tô alegre, brincalhão, tá com cara de triste Tá chorando, Benedito? Sabe o que é, Marcelo? Eu tô muito chateado com meus filhos Tô com problema lá em casa Filtração, goteiras, paredes, tudo morfado Eu precisava ficar fora de casa uns 15 dias Fui falar com a Sabrina, ela mora sozinha Diz que não pode me acolher Aí o João Vítor, eu já liguei pra ele umas 15 vezes Ele não me atende Lá a Sabrina me disse que ele tá viajando E só quem tem a chave da casa é ele A Júlia, porque casou recentemente Também disse que não pode me receber na casa dela E eu vou ficar na rua Porque quando chove, tá indiferente Ficar dentro de casa ou na rua Benedito, minha mãe sempre teve medo Sempre falou pra mim Eu crio você pra você cuidar de mim Quando eu precisar mais velha, né? Não é todo mundo que faz, Benedito Infelizmente, assim Fico triste pela sua situação E eu só consigo pensar numa coisa, cara Você me viu crescer aqui na rua Eu não tenho luxo Eu não tenho muita coisa Mas eu posso te ajudar Por 15 dias lá em casa fica tranquilo Você aceita pra lá? Marcelo, eu vou aceitar sim, cara Porque é o prazo que eu preciso O rapaz que arrumou lá Diz que 15 dias é suficiente Então fechou, Benedito Inclusive tô indo pra lá agora, tá? Vamos comigo já de uma vez E outra coisa Fica triste com seus filhos, não? Por mais que seja difícil de entender Enfim Tudo que vai volta, né? É, Marcelo Por isso que diz Que às vezes uma pessoa de fora Dá muito mais valor pra gente Do que os próprios da nossa casa, entendeu? Você sempre ajudou minha mãe comigo na rua